Eu sou Delfina Alberto Araújo, sou diretora da Escola de Magistério ADPP CUNENE. Inicialmente, queria saudar a todas as mulheres, especialmente as mulheres das comunidades onde nós trabalhamos. É dizer que elas são guerreiras, porque no dia a dia, através do nosso trabalho, temos o privilégio de conhecer as suas histórias e reconhecer o trabalho enorme que elas têm desenvolvido em prol das suas famílias. É famílias essas que, junto conosco, temos trabalhado de ombro a ombro para a melhoria das condições das comunidades onde nós estamos inseridos. Também não queria me esquecer também de dedicar esse maço mulher a outras mulheres profissionais no setor da educação. Sabemos que os desafios são enormes, especialmente aquelas que vão iniciar agora a carreira como docentes. Dizer que os desafios são enormes e nós estamos juntos para tentar minimizar os problemas que existem agora. Sabemos que os problemas que o nosso país está a atravessar são enormes, mas com o esforço das mulheres, dos homens, lado a lado, podemos melhorar as condições de vida, tanto das nossas famílias, das comunidades e, em geral, das escolas onde nós estamos. É através do meu trabalho que eu tenho a sorte de encontrar muitas outras mulheres em diferentes setores e colher delas vários tipos de experiência. Eu digo isso porque eu trabalho com as comunidades. Conheço mulheres que são domésticas, mulheres camponesas, que têm que organizar e garantir os fundos para as suas famílias e, às vezes, tento me comparar, ver a situação delas. Eu realmente tenho que reconhecer que eu tenho sorte relativamente, porque conheço muitas mulheres que são autênticas guerreiras, que acordam de manhã, têm que trabalhar na horta familiar para garantir sustento da família. E, por outro lado, têm que garantir income, garantir entradas, dinheiro para cobrir outras despesas completamente independentes. Por outro lado, através, muitas das vezes, da intervenção dos nossos projetos nessas comunidades, eu tenho o privilégio também de acompanhar a transformação. Não é? Significa, no início, como é que as famílias estavam, a situação da família e ver a progressão, não é? Até, por exemplo, no fim de um projeto. Eu posso ver resultados, posso ver mudanças concretas, posso ver transformação dentro das próprias mulheres e dentro da família. Isso é uma coisa magnífica, fantástica. Você se sentir parte desse processo e parte desse resultado. Eu estou lá, eu assisto, eu vejo, eu sinto, eu tento, eu volto a tentar, mas juntos e eu consigo ver isso. Então, eu acho que também esse é um dos privilégios que a minha própria profissão, a minha posição no projeto que eu estou agora, me deu isso como, tipo, uma gratificação. Muitas outras, se calhar em outros setores, não têm esse privilégio. Eu acho que, para colocarmos mais mulheres, por exemplo, em várias situações de liderança, nós necessitamos inicialmente, primeiramente, antes de tudo, de educação. Nós ainda, aqui no nosso país, temos um problema por resolver. Cada vez menos mulheres, à medida que os níveis de educação, né, nível sob, temos menos mulheres. Então, precisamos que as mulheres também consigam atingir outros patamares em termos de educação. Com essa educação, é uma ferramenta necessária para elas conseguirem lutar pelos seus direitos, através do exercício mesmo da sua própria profissão. Porque quando a mulher também é educada, também é capaz de exercer a sua cidadania com maior eficácia, porque conhece as leis, conhece os deveres, conhece os procedimentos. E pode, assim, reclamar, posso dizer, não sei se posso dizer, mas reclamar pelos seus direitos, né, que é os lugares que devem estar ao lado dos homens. Porque, para mim, a questão do empoderamento passa essencialmente, não só pela educação. Mas, quando temos a educação, vamos criar oportunidades, vamos debater os assuntos, vamos ter uma opinião sobre o nosso país. E podemos participar nesse debate e, através dessa participação, podemos agir, agir localmente e, ao agir localmente, podemos influenciar a estrutura de liderança local. E, através dessa influência na estrutura de liderança local, podemos chegar nas estruturas de liderança centrais. Para mim, para os estudantes do magistério da ADPT, tenho um conselho, né, que estudem bastante, aproveitem muito bem a formação, para que no futuro possam usar aquilo que eles aprenderam na escola como ferramenta para o seu próprio trabalho. Porque, felizmente, temos nos magistérios da ADPT, um programa rico, né, e que tem vários elementos durante a formação. E esses elementos todos fazem parte de contextos que elas vão encontrar no dia a dia, nas comunidades onde elas vão trabalhar. Tanto como estagiária, como futuras professoras. Nós abordamos e tratamos vários assuntos que estão dentro da comunidade, por exemplo, saneamento básico, habilidades para a vida. Esses assuntos que nós tratamos na escola, quando trabalhamos com uma comunidade ao lado da nossa escola. Também vai ser importante o conhecimento, as experiências que se ganham ali, para ser aplicado posteriormente quando elas serem futuras professoras ou quando forem para a área do estágio. Que as pessoas tirem o máximo proveito da educação. Porque a educação é a chave para o desenvolvimento de qualquer comunidade e de qualquer pessoa. Especialmente as mulheres, já que estamos no dia 8 de março a falar sobre um ponderamento de mulheres. Eu acho que devemos ter muito mais, além do que já temos nos magistérios. Nós temos os clubes das meninas, clubes de educação sexual. Temos também programas de planeamento familiar, onde abordamos assuntos à volta do planeamento familiar, as opções que as mulheres têm. Acho que também, em termos práticos, na minha opinião, estão lá organizadas todas as condições necessárias para que as meninas tenham uma boa educação. Uma educação, uma formação com qualidade. Agora, o que devíamos fazer mais, eu acho que devíamos mobilizar mais. Nas nossas escolas temos quase 50% de ambos os sexos. Poderíamos nos atrever a ter mais de 50%, por exemplo. Ter uma escola com 70% de mulheres, visto que as estatísticas do nosso país demonstraram que existem mais mulheres do que homens. Eu acho que isso deveria se refletir também no acesso à formação, nas nossas escolas. E também reforçar o enfoque sobre a formação das mulheres. O que é isso? Ainda mais. Ainda mais. Obrigado.